São tantas pedras no caminho que as vezes desanimo São tantas pedras, tantas cruzes, tantos espinhos Tantas mentiras que as vezes me sinto descrente Me sinto meio que pra baixo, amarrado a corrente Amarrado a escuridão da incompreensão Refende uma dor que sufoca o meu coração Me sinto como um prisioneiro no cativeiro Um dependente do seu sorriso verdadeiro Só vejo as faças, só vejo as capaças Só vejo o mal que não passa e abraça essa nossa raça Infelizmente é assim que esse troço é Mas tenho fé, tô de pé, seja o que Deus quiser Seja como for, na alegria ou na dor Na esperança que motiva, não vou Guardar rancor, não vale a pena guardar As coisas ruins do peito, guardar um espinho Que pede, machuca seu respeito Minhas lembranças se fazem, o meu melhor momento Minha esperança bate asa e voa contra o vento As minhas pernas ainda resistem ao cansaço A minha alma com perfuração flutua no espaço Vaga no universo, a procura de uma cura Pra madura que abraça e invade essa sepultura As vezes me sinto triste, muitas vezes me sinto sozinho As pedras vem, vi, no seu caminho vem sempre a dor Mas enxergue a fé além do além E não se apagou a luz que brilha na dor A cada dia, todo dia eu aprendo uma coisa com as pessoas ruins, com as pessoas boas Do que é do mal eu aproveito o que serve pro bem Do que é do bom eu tiro as coisas ruins também A malice que serve pro bem, disso você sabe A malice que nos traz medo ou que nos traz coragem Coragem para prosseguir ou para desistir Amor que serve para unir ou para destruir A diferença sempre existe e sempre tem É só saber observar e observar bem Pra não se confundir e não cair em desespero Pra não ter que provar do seu próprio erro Quem tá do meu lado eu sou, eu sei também Quem não tá, eu sei quem quer me ajudar Quem quer me derrubar com meus amigos Um abraço é de coração Pra quem não é, com certeza mas caraca no chão Já tô cansado disso tudo, dessa falsidade Do bababa, do tititi, que não traz vontade Ninguém é melhor que ninguém escuta bem ao Zé A diferença se mostra na humildade e na fé Na capacidade de observar as críticas E transformá-las em degrau para a subida O mundo gira e me dá novos desafios Me ensina a chutar as pedras do caminho As pedras vem, vi, no seu caminho Vem sempre a dor Mas enxergue a fé além do além E não se apagou a luz que brilha na dor As pedras vem, vi, no seu caminho Vem sempre a dor Mas enxergue a fé além do além E não se apagou a luz que brilha no amor E não se apagou a luz que brilha no amor E não se apagou a luz que brilha no amor E não se apagou a luz que brilha no amor Mas enxergue a fé além do além Transcrição e Legendas Pedro Negri